Olá pessoal, opa, nós estamos em Natal hoje, 24 de dezembro de 2009 e estamos recebendo aqui na redação do TV Agendão, nada mais, nada menos o Papai Noel, que veio da cidade de Itauá, é, ele esteve nessa terça-feira levou 12 mil presentes, né, o maior sucesso, desceu de avião e agora ele está aqui na cidade de Osasco, vindo do Ceará com vários projetos pelo Brasil inteiro e também com a TV Agendão é a primeira vez que o Papai Noel vem aqui na TV Agendão, na nossa sede e hoje nós estamos em festa, olá Papai Noel, tudo bem? Ho, 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 muito prazer, boa tarde, eu estar aqui na TV Agendão com meus amigos é Dias Duran, nessa empresa TV Agendão, fazendo mais um programa em Osasco É isso aí, a gente fica muito contente, daqui a pouco nós vamos falar com o Papai Noel quantos anos o Papai Noel já faz esse trabalho maravilhoso pelo mundo inteiro? Eu trabalho há mais de 10 anos, né, gratuitamente com intenção nossa é deixar o sorriso de uma criança alegre, né, um sorriso contente ver aquela criança alimentada e com um presente na mão nós temos um objetivo junto com vocês para 2010, você sabe qual é? Então eu gostaria também de falar com as empresas, ó, mostrar aqui, ó o trabalho maravilhoso, né, dessas empresas que patrocina a TV Agendão para que eles também, né, entrem nesse projeto que o Papai Noel vai falar agora então, Papai Noel, conte pra nós, qual é a sua intenção desse projeto maravilhoso qual é a coisa simples? Eu estou conhecendo o empresário que é ele daqui o nosso objetivo para 2010 é nada mais do que 100 cestas básicas, mil refeição para criança carente aqui nesse local, com a ajuda de vocês, com cadeira, mesa, flechões e também os empresários também, que eu estou vendo aqui eu não quero o dinheiro deles, eu quero o material para me reciclar juntamente com o carro, o treinó do Papai Noel que é um treinó bom, né, um treinó moderno, né, que daqui a pouco nós vamos mostrar eu não preciso de dinheiro, o que eu preciso é o material que vai ser jogado no lixo eu vou transformar em dinheiro, e esse dinheiro vou transformar em cesta básica e comida para mil crianças e 100 famílias carentes dessa região e eu queria mostrar também, que nós temos nossos enfeites aqui na nossa redação Papai Noel, olha lá o seu filhinho, né, coisa bonita e eu também vim com um treinó moderno também, né, treinó de dinheiro, né, depois a gente vai mostrar o treinó, né e eu quero ter o apoio também dos empresários aqui da reunião eu queria que o Papai Noel sentasse agora, e entrasse na internet, né, e isso mostra aí Papai Noel o Papai Noel, né, já vai mostrar o clipe já, né, e tem mais, quem quiser mandar e-mail agora, né, para o Papai Noel ele pode entrar na TV Agendão, e o e-mail é diasduran.com, e daqui a pouco ele está no Youtube daqui a pouco a gente volta com mais notícias do Natal com o Papai Noel Papai Noel, dá um abração para o pessoal do Youtube, e daqui a pouco nós estamos voltando ro, 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 TV Agendão para o mundo, para você e agora eu queria que o Papai Noel mostrasse o seu treinó moderno, né ah, sim vamos lá então, Papai Noel, vamos lá tem algumas crianças pode subir, crianças é isso aí, ó, que maravilha pela primeira vez na TV Agendão, né, ao vivo pela internet, apresentando essa maravilha então você telespectador, vamos apreciar, valorizar nossos bairros e essas crianças maravilhosas e já vai ganhar presente isso, Papai Noel TV Agendão, patrocínio direto de Itauá para São Paulo é isso aí, voltando mais uma vez Papai Noel, nesta terça-feira, esteve na cidade de Itauá, entregando 12 mil presentes de helicóptero coisa linda, linda, linda vamos ver também, ó oh, oh, oh dá tchau para todo mundo, dá tchau oh, oh, oh e a gente volta daqui a pouco mostrando vários fleches aqui da nossa cidade maravilhosa de Osasco, com o nosso Papai Noel oh, oh, oh oh, oh, oh aqui é o Guias Duran, nós estamos chegando na redação da TV Agendão nas nossas instalações, direto do Ceará agora para São Paulo depois do sucesso desse Papai Noel então nós vamos mostrar a você, telespectador, as nossas instalações é para o Papai Noel oh, oh, oh vai para olá pessoal, nós estamos aqui na redação da TV Agendão e nós vamos ver o que o Papai Noel vai trazer para nós Papai Noel, o que é que você vai trazer para nós oh, oh, oh para os meus amigos conterrâneos eu sempre trago um presente aqui para o meu amigo Dias Duran oh, obrigado Papai Noel e para o nosso cinegrafista aqui, né, também, né temos também presente aqui ao nosso cinegrafista, muito obrigado e também esse daqui esse aí também foi meu Papai Noel e eu já vou abrir agora opa, eu vou ver, nossa senhora vamos ver vamos ver vamos ver opa é isso aí Papai Noel, muito obrigado para você e nós estamos aqui daqui a pouco nós vamos curtir um uma mensagem do Papai Noel Papai Noel, dá uma mensagem para nós a mensagem nossa é uma mensagem muito bonita, né é amor, saúde, paz para toda a família de São Paulo, de Itauá e também onde há muito enchente também a gente está pensando aqui nas crianças que nesse momento estão carentes as famílias carentes, né então o nosso objetivo para 2010 é reciclar material e desse material transformar em cesta básica não quero dinheiro de empresário eu somente quero o material reciclar e isso vai virar cesta básica e alimento para mil crianças e também sem cesta básica é o meu objetivo tudo gratuito também é isso aí e daqui a pouco a gente vai entrar no YouTube e curtir os flashes do Natal 2009 sim agradeço também pela empresa e quero o apoio também de todos os empresários aqui da região também muito obrigado um bom Natal para vocês e a família também muita saúde, né eu espero que 2010 seja melhor para todo mundo, ok? então e dar aqui um Feliz Natal vamos lá Papai Noel que gostoso muita saúde para nós Deus abençoe todo mundo obrigado obrigado tchau 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 tchau